Tudo bem? Tudo bem? Mais uma vez, mais um vídeo pra vocês, tá bom? É, vamos... Eu vou fazer o que? Eu vou fazer um vídeo dos bloqueios, né? Primeiro estágio e segundo estágio desse diferencial. Esse carro aqui é um carro traçado. É um Inveco Straling, tá bom? Traçado. Você vê até pelo modelo do diferencial, né? É dois diferenciais, tá bom? Ele é um carro que tem Primeiro estágio e segundo estágio de bloqueio. Então, pessoal, vou ver se eu consigo explicar a vocês aqui Como ele funciona, tá bom? Então, deixa aí, se inscreve no canal, ativa o sino E deixa um like se vocês gostarem Ou se não gostar também, né? É bom sempre a opinião, poder melhorar cada dia mais Os meus conhecimentos E poder melhorar mais pra explicar a vocês, tá bom, pessoal? Então, vamos pro vídeo. Vê só, diferencial São um diferencial mérito, claro Esses carros sempre são mérito É... Ivex, trale Ok? Então, vamos ver como é que funciona Nesse modelo aqui, pessoal Se vocês encontrar Se vocês encontrar esse modelo assim, ó Esse modelo diferencial Com... Com essa mangueirinha aqui, ó Né? E com outra mangueira ali de lado Se dá pra vocês ver De lado do cardão Significa Que esse Primeiro eixo que roda, viu? Esse primeiro eixo que puxa Esse daqui Primeiro que puxa Tá bom? E o pneu A roda que puxa é o lado lá O lado do passageiro A roda do passageiro é que puxa o caminhão Ele bota a marcha Tudo funciona Quem puxa é ela Tá bom? Agora, digamos que ele quer Colocar mais um pouquinho de força No caminhão Ele vai bater o primeiro estágio Né? Bater o primeiro estágio Vai vir aqui, ó Essa válvula Esse aqui é do esvergo Essa aqui é uma válvulazinha Que ela aciona através De botão elétrica Aqui é a parte elétrica dela Parte elétrica Mostrando Pronto Pronto Essa aqui é uma válvulazinha Esse aqui é um ar contínuo, pessoal Um ar continuozinho Um ar contínuo Que vem até no sistema ali Um ar contínuo Fica alimentando ela E quando ele acionar o botão Ela libera o ar, pessoal Libera o ar Pra fazer O bloqueio Porque quando o ar vem O conjunto ele arma O conjunto ele vai e arma e engata Aí começa a rodar o eixo de trás Aí fica os dois eixos rodando Tá bom? Agora digamos que ele quer Fazer quatro por quatro No caso o carro atolou Ficou na lama Ele quer fazer os quatro pneus Puxar Ele vai fazer o que? Ele vai bater o outro estágio Que vai acionar aqui, ó Brincadeira, hein? Brincadeira Deixa eu ver pra vocês aqui Mostrar Deixa eu ver, deixa eu ver Pronto Ficou Ficou melhor agora Então aqui, pessoal Quando ele bater o segundo estágio Essa bablazinha aqui Ela vai Pra poder fazer o que? Pra fazer essa roda aqui, ó Do lado motorista Rodar também Aí aciona essa E aciona de trás Vou mostrar pra vocês Esse aqui é o sensor Né? Pra afirmar Avisar no painel Que tá bloqueado O segundo estágio Tá ok? Eu espero que vocês estejam Compreendendo Não sei se eu tô explicando legal Se tá bom Bom Mesmo assim Vamos ver lá atrás, né? Você lembra que O eixo que puxa A roda que puxa É do lado de lá A do passageiro Quando ele bate o bloqueio O primeiro estágio Ele vai bloquear Aqui dentro Do diferencial, né? A caça satélite Do primeiro eixo Pra poder fazer O diferencial de trás Rodar também Funcionar também Quando ele aciona O segundo estágio É onde ele vai bater Esse bloqueio aqui, ó Segundo estágio Pra poder fazer Essa roda Do lado do motorista Funcionar também Fazer torque Força E o eixo de trás também Tá bom? Lembrando que ali é o sensor, né? Pra avisar no painel Vamos ver aqui Deixa eu tentar botar Aqui, pessoal Tá até um pouquinho O rindo chega lá Tá vendo essa mangueira? Olha aqui, ó Tá vendo aqui Outra 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 Garrafinhazinha Ela arma Outra aqui, ó O segundo estágio Ela mandava pra cá E mandava pra lá Tá bom? Pra fazer os quatro pneus Fazer o torque Puxar Tá bom? Sem contar Que ainda não é necessário, né? E tem mais essa Quando você Bate o segundo estágio O carro só anda reto Só anda alinhado Não tem como você fazer Curva com ele, não Tem como não, tá bom? Então, pessoal Então, tchau pra vocês Beijo Tchau Tchau